E aí pessoal, beleza? Então, eu tô aqui pra dar um recado pra vocês, com vocês no meu título aqui, que eu vou estar postando aqui nesse canal, né? Se eu vou parar de continuar postando, e sim galera, agora eu vou postar, o que eu vou postar? Eu vou postar o Azul, principalmente o Azul, beleza? Mas eu vou postar o que no Azul? Vou postar a música, só que não vai ser música que eu tirei S, SS, que eu fiz full combo, eu vou fazer músicas e se eu não for tão mal, se não será um B ou um C, eu vou postar a música aqui, e daqui a um tempinho, eu vou refazer essa música, por exemplo, eu postei uma música hoje, daqui, quando eu achar que eu tiver melhor, eu vou refazer aquela música, eu vou gravar e vou postar novamente, Pra ver o ponto que eu melhorei no Azul, ou se eu não te reuni, ou se eu melhorei, ou se eu não melhorei, ou se eu sou comigo, entendeu? É isso, espero que vocês tenham entendido, e fui.